Então, pessoal, amanhã eu vou estar fazendo o plantio desse maracujá. Eu procurei algumas mudas para estar comprando aqui nos viveiros da região, aqui na cidade. E eu não encontrei, tá? Até encontrei em um, tem que fazer pedido, demora um pouco e está muito caro. Então, eu vou fazer minhas próprias mudas. Eu já fiz isso aqui no começo do ano. Mas aí eu tenho duas que eu plantei e eu quero fazer mais algumas que eu quero plantar por toda a seca, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu fui no mercado hoje, comprei um maracujá azedo, abri ele. Eu tenho esse escorredor de macarrão aqui, né? Então, eu lavei ele aqui dentro, eu lavei bastante para tirar o máximo possível dessa pedra que está em cima dele. Ainda tem alguma coisa, mas saiu bastante, ele já está bem mole. Depois eu peguei o papel toalha e coloquei e vou deixar ele aqui. Então, vou deixar ele aqui até amanhã. E amanhã cedo eu vou passar mais uma água nele, tá? Para tirar o máximo possível dessa polpa que está na semente, ó. Então, ela está saindo já. E aí eu tenho os saquinhos aqui e vou estar fazendo a muda, tá? Mas aí amanhã, na parte da manhã, eu vou estar preparando certinho a terra, mostrando para vocês o que eu utilizo ali para estar fazendo as mudas. Eu fiz bastante mudas aí no começo do ano. Vou mostrar, a gente fez muda no ano passado de IP. IP tem amarelo, rosa, tem roxo. Fiz muda de primavera, fiz muda de figo. Então, tem bastante coisa aqui que dá para fazer muda. Isso aqui é uma coisa também que mamão. Eu fiz bastante muda de mamão. Só que daí eu acho que eu fiz tarde demais e na época que era para ele já estar grande, ele acabou não produzindo, tá? Mas nasceu bastante coisa também. Tem alguns pezinhos ali, mas eu acho que eu plantei meio fora de época. Mas o maracujá, então, eu vou estar fazendo amanhã. Ele germina até rápido, não é demorado não. Então, eu acredito que daqui uns 30, 40 dias, a gente já vai estar podendo fazer o plantio na terra direto. Aí só tem que tomar cuidado com a água. Por conta do clima, né? Mas ele logo produz. Eu fiz ano passado uma muda. Ele produziu, produziu até bastante. Era um pé só. E agora eu tenho que replantar novamente. Beleza? Fala, pessoal. Bom dia. Tudo tranquilo? Hoje, então, eu vou estar fazendo as mudas de maracujá. Não está dando para fazer muita coisa. Está muita chuva. Agora que a chuva deu uma paradinha aí. Então, eu vou... Ontem à noite eu preparei as sementes, né? Então, eu vou preparar toda a terra. Preparar o adubo aqui. Para a gente encher os saquinhos e começar a fazer as mudas. A ideia é plantar esses maracujás lá naquela cerca, lá embaixo, lá. De fora a fora aqui, tá? E eu... No começo do ano eu tinha um pé. Um pé já produziu um monte. Então, é só fazer as mudas aí que é o ditado, né? Quem planta, colhe. O que que eu vou... Eu vou estar fazendo aqui, ó. Eu tenho aqui a areia. Aqui. Eu tenho aqui substrato. Então, substrato normal de orquídea, rosa e deserto. Tenho ali naquele saco adubo de galinha. Tem aqui a mel que passou também. E tem aqui terra. Então, a terra eu peguei ali daquela área onde ela é mais adubada. Ela tem uma matéria orgânica grande. E tem aqui também o calcário. Então, por que que eu juntei tudo isso aqui? Porque o calcário eu vou jogar ali na terra para quebrar um pouco a acidez. Se bem que a terra não está ácida. Como que a gente sabe se ela está ácida ou não? A presença de minhoca já indica muita coisa. Então, se eu não tenho... Eu tenho uma terra muito... Muito matéria orgânica. Eu não tenho minhoca. Então, quer dizer, a terra está ácida. Agora, se eu tenho a presença de minhoca, isso quer dizer que essa terra está boa. Ela está habitável ali para eles. Mas, mesmo assim, por segurança, eu vou jogar um pouco. Então, para essa muda... Para essa semente ela brotar melhor. O adubo de galinha para dar mais uma incorporada. Questão de adubo. O substrato e areia é para drenar bem a terra. Então, para não ficar uma terra muito compactada. E quando ficar mais seco, ela não fica dura. Então, com isso eu consigo misturar tudo. E ela fica bem mais drenada. Então, eu vou estar misturando tudo ali. Ali é mão na massa mesmo. E eu vou estar utilizando esses saquinhos aqui. Então, é um saquinho simples. Não um saquinho ideal para muda, né? Mas é um saquinho bom. Ele é um saquinho grande. Ele tem um bom tamanho. Faço os furos embaixo. Eu já fiz bastante muda nele. Então, é bem fácil aí na hora de replantar. Então, eu tenho bastante desses aqui. Que é aproveitamento também. Mas dá para a gente fazer bastante muda, tá? Então, eu vou estar fazendo todo esse processo ali agora. Para vocês acompanharem. Então, ali não tem muito segredo. É misturar tudo e encher os saquinhos. Vamos lá? Então, eu vou estar fazendo todo esse processo ali. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto